Bem-vindos à conferência de lançamentos da 2ª edição do Prémio Nacional de Inovação. É também por isso que estamos aqui hoje, uma vez mais, para continuar a dar a conhecer os bons exemplos que existem e que estão a desbravar caminho e para, em conjunto com os nossos parceiros nesta iniciativa, dar a conhecer a tantas mais empresas o que está a ser feito e dar-lhes a visão de que o caminho é difícil, mas não é impossível. Estamos aqui hoje, no fundo, para dar também o nosso contributo para alargar essa vontade de que a inovação corra nas feias das empresas a muitas outras empresas e potenciar os bons casos que nós temos, felizmente, em Portugal. O objetivo passa por promover, incentivar, premiar iniciativas de inovação que contribuem para a transformação das organizações em Portugal. Teremos este ano prémios para empresas de grande dimensão, média dimensão e startups, que é uma novidade também, sendo que este ano alargamos os setores de atividade que as empresas podem candidatar e, tal como no ano passado, a personalidade do ano na área de inovação. Quero-vos agradecer a todos, porque todos fizeram parte desta construção e tenho a certeza que daqui a um ano estaremos a dar o terceiro passo. Muito obrigado por estarem cá.